Música Então, nós estamos aqui, toda a comunidade, na verdade, todas as comunidades do Rio de Janeiro Está aqui reunido em favor do Marcelo Crivella Com isso que estão fazendo com ele, essa mentira que a Globo está colocando aí Alguns vereadores que são do Contra, que nunca fizeram nada pelas comunidades Quando sofrem, cheio de diversas dificuldades, eles não aparecem na favela Só aparecem só de 4 em 4 anos para pedir voto Marcelo Crivella, 7 da manhã, sempre está em todas as comunidades Por isso, todas as comunidades do povo carente estão aqui para poder apoiar Marcelo Crivella Porque Marcelo Crivella, ele é o prefeito do povo Para ele não há excepção de pessoas A gente daqui vai protestar quando o prefeito roubou, roubou o petróleo E agora tem caralho de pau Da 12 milhões para encheir saco de areia E botar para cumprir uma pessoa batalha A praia é nossa e ele está destruído Faz com o Luz, só nós estamos defendendo a democracia Eu tenho 64 anos, comecei essa luta com 10 Faz 54 anos que eu participo desse futuro O objetivo é defender a democracia E aí Ele começou 14 milhões, um mês depois caiu tudo Sabe quem é a honra? Eu pego o trabalho Cadê o nosso povo que merece respeito? O homem carei Não é de ser admitido!